Sou um membro da igreja, mas não estou frequentando as reuniões. Tenho saudade da comunidade, espiritualidade e estabilidade que uma vez conhecia quando era mormon praticante. Irmã, saiba que a igreja precisa de você. Você precisa também da igreja. Se precisa de ajuda para voltar, pode solicitar uma visita dos missionários mormons na internet. Pretendo solicitar, mas quero entender por que não frequento as reuniões. Por que é que meu testemunho enfraqueceu? Às vezes pessoas perdem seus testemunhos mesmo quando sinceramente desejam acreditar. Alguns membros não investem o tempo suficiente cultivando a fé através do estudo das escrituras, a meditação e a oração. Às vezes pessoas leem literatura anti-mormon e erradamente pensam que é verdade. Ainda outros descobrem aspectos da história mormon que falhos questionaram sua fé, especialmente quando a história é apresentada de uma forma falsa e anti-mormon. Se você perdeu seu testemunho, quero que saiba que ainda há um lugar para você na igreja. Todos nós estamos em etapas diferentes da mesma jornada espiritual. Infelizmente, também tenho cometido um pecado grave. Sinto que não posso frequentar a igreja por isso. Algumas pessoas deixam a igreja por causa do pecado. Lembre-se que a igreja é um hospital para os pecadores, não um santuário para os perfeitos. Não há nenhum membro de sua ala ou ramo que não é um pecador. Que ironia que alguns deixam a igreja justamente no momento que mais precisam dela. Jesus Cristo está pronto para curar-te. Ele pode fazer com que seus pecados escarlates se tornem brancos como a neve. O perdão é possível para todos os que veem a Cristo com o coração quebrantado e um real desejo de mudar. Se você está sobrecarregado de pecado, visite com seu bispo ou presidente de ramo. Abra seu coração a ele. Diga a ele que desesperadamente deseja corrigir o ramo de sua vida e gozar da benção de ser membro ativo da igreja. Seu bispo pode guiá-lo de volta ao caminho certo. Ele pode ajudá-lo a conseguir de novo a paz e a alegria que uma vez conhecia. Realmente tenho muitos problemas, pois além de ter perdido meu testemunho e cometido um pecado grave, também fiquei ofendida por causa de alguns outros membros da igreja. Nossa, como vou resolver isso? Às vezes alguém deixa a igreja porque um dos outros membros lhe ofende. A realidade dura é a seguinte. Os mormons não são perfeitos. De fato, somos longe de sermos perfeitos. Alguns de nós faltam graça social. Alguns de nós são ofensivos, geralmente sem querer. No final, mormons são seres humanos e toda comunidade humana tem membros chatos. Se você só está disposta a fazer parte de uma comunidade perfeita, gastará a vida toda procurando em vão. Já que todas as comunidades humanas são imperfeitas, por que não voltar à comunidade mormon que uma vez lhe providenciou espiritualidade e paz? Por que se negar às bênçãos que o Evangelho oferece só porque um membro uma vez lhe ofendeu? Volte! Se precisamos de você, precisamos de você, amamos você, você também precisa de nós, mesmo com todas nossas imperfeições. Deixei de frequentar a igreja poucos meses depois de meu batismo. Agora sinto falta. Suspeito que a maioria das pessoas que deixam a igreja a sude sai dentro de um ano depois de seu batismo. Tem uma amiga muito querida que se afiliou com a igreja e logo depois ficou inativa. Como queria que ela tivesse investido o tempo e esforço necessário para desenvolver um testemunho mais forte do Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos numa sociedade que quer a gratificação instante, mas o crescimento espiritual não vem com o simples clique de um botão. Se você quer ter uma vida cheia de mais profundidade espiritual, precisa investir o tempo e esforço necessário. Deus abençoa seus filhos com testemunhos só quando eles trabalham duro. O mormonismo é uma bênção tão grande na vida de tantas pessoas. Pode ser uma bênção na sua vida também se for paciente. Volte à igreja. Fale com seu bispo ou presidente de Rambos sobre suas preocupações. Enquanto espera seu testemunho crescer, lembre-se que são muitas as razões circulares para ser mormon também. No seu devido tempo, Deus lhe ajudará a conseguir um firme testemunho. Começará a ver que a igreja é uma força bela, fortalecedora e edificante na sua vida. Pois é, preciso mesmo voltar. Mas é difícil voltar sozinha. Se você deseja se tornar um membro ativo da igreja, não precisa andar sozinho. Peça uma visita dos missionários. Eles podem ajudar-lhe a voltar. Localize a capela mormon mais perto de sua casa e visite com seu bispo ou presidente de ramo. Explique que você deseja voltar à igreja mais que precisa de ajuda. Que Deus lhe concede a paz e a alegria que venha ao viver o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigada pelo conselho, amiga Ursinha. Um abraço. De nada.